E aí a gestação chamando geral E aí 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 Lima Alfa 5 Zuluosca E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver se ele me ouviu. Ouviu? Pronto. Pronto. Olha o nome dele. G. Lista. Congredindo. Comredindo. Opa. 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 Melhorasina. Desculpe. A CIDA. Está disponível. Se inscreva no canal. 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 E aí